O senhor aceitaria no seu palanque o PT de João Daniel, de Rogério Carvalho, caso Lula defina com Berivaldo que o PT permanecerá no agrupamento ou o senhor deserta esse agrupamento e se lançaria o candidato da direita? Não, veja, eu acho que não existe ambiente para isso e a gente precisa separar a disputa. Nós estamos tratando de sucessão estadual. Eu acho que o melhor, nós somos um grupo onde cada um tem uma tendência nacional. Eu tenho um alinhamento junto ao governo federal e procuro exercê-lo em benefício do meu estado. Eu não sou bolsonarista, já disse algumas vezes e volto a repetir aqui. Eu defendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho certo dentro do governo Bolsonaro. Aquilo que eu não acredito, eu sou o primeiro a fazer críticas.